Branc Tamanho do bicho Pega esse pulsar aí atrás de você, Davi Tá encostado no banco Enrola, senhor Eita, ó Deixa a mão Chega mais, pia O grande amigo Big Joy, japonês, não é só Eita, você sabe da pausa aí também, velho? Sei Ó, chique Pode pausar? Pode Aí moçada, aqui é um lugar que pode vir Olha só Muito lugar bom pra pescar aqui Pode pescar, eu vou fazer tudo E aí E aí moçada Hotel Fazenda Santa Felicidade, hein, Rionola Chega E aí meu amigo Lotte Pegou a Lotte Aqui tem um quiosquezinho Mulhete Olha só Alogado no pasto Muito açude, viu Olha só Muito chique isso aqui, viu Olha só Muito chique, né Olha que quiosque maravilhoso, olha Olha Isso é um lugar chique demais Hotel Fazenda Santa Felicidade Em Rio Novo Lugar chique Lugar pra relax total Segura que vem outro Esse Bahia ser grande E arrebentou Daqui a pouco tem mais Olha moçada, olha Olha o ninzinho de passarinho E um lá dentro Olha que bonitinho Olha 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 Um bonitinho, né Muito chique aqui, né Moçada Olha E tá piando lá Olha E assim, né Né, gente Como nós não somos de ferro Olha Um brinde a vocês, né Lotte Tomando uma geladinha aqui Olha lá Brinde aí pra nós Forte abraço aí A todos aí E bom dia Tchau